Começa agora o programa do Rogério 77. Nasci em 1966. Vim de uma família simples. Comecei a trabalhar cedo. Passei 16 anos na África. Em 2020, me candidatei a vice-prefeito junto com meu parceiro Maguito. Infelizmente, ele não resistiu a Covid. Assumei a prefeitura, controlamos a pandemia e fizemos uma gestão que os números comprovam. Foi superior a várias anteriores. E vamos seguir. Afinal, cuidar da cidade é cuidar de gente. Rogério 77. Meu nome é Sandro Babel. Hoje nós estamos no dia 5 de agosto, uma segunda-feira. Nós estamos indo lá para a convenção da União Brasil. Vejo essa Goiânia cheia de problemas. Estou morrendo de vontade de tomar conta de Goiânia. Todos juntos com Goiânia. Agora nós vamos entrar para valer o poder de chaparco com o candidato da Cursa, que é o nosso Sandro Babel. E aí com todas as lideranças que você está vendo aqui. É o nosso time, é o nosso time. A população se sente um tanto órfão, sem um comando, pesquisando a opinião da população. E nós vimos aquilo que é a demanda, que é um gestor que tem também habilidade política. Exatamente dentro do perfil do Sano Babel. Vamos pegar essa Goiânia aqui, junto com o Ronaldo. E vamos fazer um trabalho muito bacana. Vamos lá, Sandro. Competente e preparado. O gestor testado e aprovado. O nosso prefeito de Goiânia, Sandro Babel. Sandro Babel, que foi deputado federal, deputado estadual, presidente da Federação da Indústria e Comércio. Destaque nacional, aquele que será, muito em breve, escolhido, o prefeito mais bem avaliado do Brasil, que é Sandro Babel. Eu nunca vi o Sandro prometer alguma coisa e não fazer. Vamos juntos arregaçar as mangas, de porta em porta, e dizer que Babel já é prefeito de Goiânia. Gente, eu passei a minha vida inteira fazendo justamente o que essa cidade precisa. Eu passei a minha vida inteira fazendo gestão. O que motiva o gestor é o desafio. Estamos perdendo a oportunidade de avançar junto com o nosso estado. O estado avança e Goiânia está ficando para trás. Falta limpeza, falta creche, falta posto de saúde, falta organização no trânsito. A consequência disso tudo, o que é? É falta de gestão. É falta de alguém tomar conta dessa cidade. É falta de alguém que tome conta, com carinho, quem ama, cuida. Eu amo profundamente essa cidade que acolhi para viver com a minha família. Goiânia tem pressa. Goiânia não pode esperar mais. Goiânia precisa de saúde já. Precisa de ônibus já. Precisa de educação já. Que nós possamos fazer nessa cidade cada vez melhor. Papel chá. É por isso que eu estou dizendo para vocês. Não só apoio, mas reforço o meu apoio. E peço a vocês. Me dêem mais essa oportunidade. De deixar o prefeito aqui. Capaz de transformar a Goiânia. Um total parceria com o governador do estado. Pega o sábio e vamos para a vitória, se Deus quiser. A Rostra Goiânia. Começa agora o programa que vai mudar Goiânia. O meu compromisso com você é de fazer uma campanha sem ataques pessoais e respeitando a todos. A proposta da nossa candidatura é focar em soluções reais e viáveis para melhorar a vida das pessoas. Vai ser uma campanha limpa, transparente, porque a gente acredita que é preciso mudar o jeito de fazer política. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code e vamos conversar. Agora é Vanderlã, prefeito. Olhando para trás, parece que foi ontem. O que era impossível para muitos foi possível para o visionário Pedro Ludovico Teixeira. Nascia Goiânia, a nova capital de Goiás. E o tempo acelerou, Goiânia cresceu e seus líderes construíram o sonho de seu idealizador. Como fez, venerando de Freitas Borges e o pioneiro da comunicação, Jaime Câmara. Gente que arregaçava as mangas em mutirões como o íris. Gente que transformou Goiânia na cidade primavera, como fez Neon. A capital do coração do Brasil acelerava seu crescimento. E olhando hoje, parece que já é amanhã. Qual a Goiânia que queremos? Eu quero ser prefeito de Goiânia para honrar Pedro Ludovico, os grandes líderes políticos e a população que tem Goiânia no coração. Essa cidade empreendedora não pode mais sofrer com a falta de mobilidade, transporte coletivo desumano, saúde sucateada e um BRT que arrasou com o comércio. Quero ser o prefeito das sete regiões. Vamos humanizar o centro de Goiânia. Quero revitalizar a nossa querida Campinas. Vamos fazer em quatro anos o que eles não fizeram em doze. Eu quero ser prefeito para que Goiânia seja uma cidade inteligente, moderna e referência para o Brasil. Vamos acelerar Goiânia. A hora é agora. Faça o V da vitória. Eu sou motorista de caminhão. O meu trabalho eu sustento a minha família e ajudo a cuidar de Goiânia. Eu nasci em Itapuranga e quando tinha dois anos de idade, meus pais, os professores Darcia Corce e Dona Lucide se mudaram para cá. Então, essa aqui é a rua que eu cresci. Eu jogava bete na rua, jogava futebol, estudava ali no Colégio Estadual do Setor Palmito, subia nessa rua. Foi uma infância muito feliz. A Adriana é muito forte, muito guerreira. Ser policial sempre foi o meu grande sonho de infância. Cursei Direito, fiz pós-graduação em Segurança Pública, fui a chefe da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente e a primeira mulher a ser delegada geral da Polícia Civil. Foi meu pai, Darcia Corce, que me convidou para participar da política. Ele, que foi prefeito de Goiânia, me ensinou que na política podemos ajudar muito mais as pessoas. Seguindo seu conselho, em 2014 fui eleita deputada estadual, reeleita em 2018 e em 2022 eleita deputada federal. Falar de família é algo que me emociona muito. O Fábio é meu grande amigo, que está sempre ao meu lado, me incentivando e me motivando. E a Verônica e a Helena são os presentes de Deus na minha vida. Eu decidi ser candidata para poder cuidar da nossa cidade, cuidar da nossa gente. Por isso, peço a confiança do seu voto. Olá, hoje começamos mais uma campanha eleitoral. E você já deve ter visto esses vídeos dos outros candidatos com musiquinhas super emocionantes, com todos aqueles clichês, justamente para tentar conquistar o seu voto. Mas aqui é diferente. Meu nome é Fred Rodrigues e sou seu candidato a prefeito de Goiânia. Sou filho de migrantes que vieram tentar a vida na nossa capital ainda nos anos 70. A exemplo de milhares que aqui chegaram e chegam todos os dias. Sou nascido e criado na Vila Novo Horizonte. E hoje resido no Jardim América, com a minha esposa Adele e meu filho Dante, de dois anos. Sou empresário, cristão, de direita e fui escolhido pelo presidente Bolsonaro para impedir que Goiânia fique nas mãos de pessoas que só querem destruí-la. E nós vamos solucionar os problemas históricos da nossa capital. E é simples. Ao invés de criar dificuldades como os políticos que aqui passaram, nós vamos criar soluções para você. Goiânia já foi governada durante muito tempo por um sentimento de esquerda que não tem compromisso com o desenvolvimento. Há exemplo do BRT, que foi inventado para resolver o problema de alguns, mas fez foi atrapalhar a vida de quem quer trabalhar e produzir. Uma obra que foi planejada ainda no primeiro mandato do governo Lula. E depois entrou no legado das pérolas da Copa de 2014. Mas Goiânia não foi escolhida a sede. Nós perdemos de 7 a 1 a Copa de 2014, perdemos a Copa de 2018, fomos eliminados na Copa de 2022 e estamos a caminho da Copa de 2026. E até agora, nada de BRT. Mais de 300 milhões do nosso dinheiro já foram torrados nessa obra petista. E agora, eles dizem que vão entregá-la em pleno ano eleitoral. Depois de tudo que você viu aqui hoje, você confia nessa promessa? E a gente sabe, pessoal, que o caminho do progresso é só um. Se você não quer obra atrasada, se você quer a cidade evoluindo, se você quer o seu dinheiro sendo respeitado, vem com a gente para a direita. Vem com o Fred, vem com o Fred, vem com o Fred.